...das pessoas. Eles tinham 300 vagas de emprego e senhas para 2 mil pessoas. Chegaram mais de 6 mil. E tentaram, segundo as informações do pessoal dos recursos humanos da rede de supermercados, tentaram derrubar os portões. Então, o desespero tão grande me fez perguntar, a gerente de RH de lá, qual é o critério que eles utilizam. Ela me disse, 160 pessoas são entrevistadas por dia aqui, Daniela Prata. E sabe quantas a gente pode selecionar? 10. 10 apenas, por causa de falta de qualificação. Por exemplo, se a pessoa quer ser operadora de caixa, tem que ter conhecimento de matemática. Então, a qualificação para quaisquer vagas de emprego, em qualquer setor, aprimoramento é fundamental. Estuda, estuda e estuda, porque vai ser bom para a tua vida toda. Independente da questão do emprego, viu? Agora, falar de emprego, ontem foi o dia do trabalho e uma festa, uma grande festa aconteceu no Sesc Piatã, aqui em Salvador. Mais de 8 mil pessoas foram até o clube aproveitar as atividades. Sobre piscina de pintura, de escultura, música. Essa foi a abertura cívica do evento. Teve mostra de artesanato, eles hastearam a bandeira, tá vendo? Teve filme, curso de fotografia, show de calor, dança de salão, swing baiano, torneio esportivo. Essa festa é muito tradicional. É uma festa para os comerciários e seus dependentes, com atividades lúdicas, diversão. Enfim, é na colônia de férias do Sesc Piatã que todos os anos os trabalhadores de suas famílias participam dessas ações recreativas, esportivas, culturais. Sem contar que teve banda leva nóis, banda levada louca. Aí é o show de calor. Depois da cerimônia cívica, teve até uma queima de fogos. Pronunciamento do presidente do sistema Fé Comércio, que é o doutor Carlos Fernando Amaral. Pessoal tomando seu solzinho. Ô, a cara já é bom, hein, meu filho? Olha aí, as crianças brincando, pula-pula, piscina. Ih, ontem foi um dia de sol, né? Deu uma trégua ao tempo ruim em Salvador, então foi melhor ainda, porque as pessoas puderam aproveitar, de fato, o dia, depois de tanta chuva, sexta e sábado. Vamos ouvir quem esteve lá, aproveitando a festa? Vamos ouvir o pessoal que curtiu a animação lá do Sesc Piatã no Dia do Trabalho. Eu acho que é da maior importância comemorar o Dia do Trabalhador, que é aquele que faz o nosso país crescer. O trabalho é realmente a única forma criadora de riqueza. E nós, do Sesc, temos a responsabilidade de festejar com o trabalhador comerciário esse grande dia do trabalho. Todo ano eu estou aqui, nessa felicidade, nessa paz. Aqui é o meu spa. Muita alegria, cerveja e tirar gosto e vamos embora. Trabalho o dia todo e o dia inteiro, né, de segunda a sábado. Então hoje, em pleno domingo, no dia do trabalhador tem que tirar uma folguinha. O céu deu uma ajuda hoje, né? Com certeza, de hoje, essa semana toda eu vim rezando pra que ele vinha abrir o sol, pra poder eu vir tomar meu bronze. E você quer saber, companheira? Eu acho, cá pra mim, que o Dia do Trabalhador é todo dia. A gente brasileira dá um duro danado, paga 40% do nosso salário de imposto, é uma luta, né, meu filho? Então, pra vocês todos, trabalhadores brasileiros, que não têm a mão quebrada, que estão aí acordando, tomando seu...